O que você tem é que valorize o que você tem Você é um ser e você é alguém Tão importante para Deus Eu quero vivo sem lugar Nada sem ficar sofrido Lúcia de dor Neste ser eu confesso e fecho Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem O Gustavo é o Senhor, aleluia Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até concebidos Inecebíveis Inecebíveis Daí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso, levante-me O Espírito Santo se move em você Você tem o valor que você tem O Espírito Santo se move em você Você tem o valor que o Espírito Santo se move em você Você tem o valor que o Espírito Santo se move em você Eu quero que valorize o que você tem Você tem o valor que o Espírito Santo se move em você Até concebidos Eu venho falar do valor que o Espírito Santo se move em você Eu venho falar do valor que o Espírito Santo se move em você Até concebidos Inecebíveis 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 Daí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você E pra Ele há algo importante em você Por isso, levante-me Exalta o Senhor Exalta o nome do Senhor Você tem o valor que o Espírito Santo se move em você Você tem o valor que o Espírito Santo se move em você Você tem o valor que o Espírito Santo se move em você Você tem o valor que o Espírito Santo se move em você Você tem o valor que o Espírito Santo se move em você Você tem o valor que o Espírito Santo se move em você Você tem o valor que o Espírito Santo se move em você Você tem o valor que o Espírito Santo se move em você Você tem o valor que o Espírito Santo se move em você Você tem o valor que o Espírito Santo se move em você Você tem o valor que o Espírito Santo se move em você Você tem o valor que o Espírito Santo se move em você Porque tem o valor Porque tem o valor Porque tem o valor